Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Abrimos com a visita oficial de António Costa a Moçambique. Analisamos também a importância dos vistos gold em Portugal. Na saúde falamos que Portugal é dos países mais bem-sucedidos na luta do HIV. Ainda TAP, SATA e Aeroporto de Lisboa no topo das queixas e na política internacional. Há 400 jovens migrantes a viverem sozinhos em França. São estes os temas que temos hoje em análise no Espaço Opinião. E comigo em estúdio tenho o César Oliveira. César, obrigada desde já pela sua presença. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião. E começamos precisamente com a visita oficial de António Costa a Moçambique. A importância desta visita a Moçambique e também a outros países lusófonos. Bom, é evidente que Portugal tem que ter a consciência plena e permanente de que os países lusófonos são naturalmente nossos parceiros, são nossos amigos. E no caso concreto de Moçambique, de Angola e Cabo Verde e Santo Mé, foram, por se terem sido colónias de Portugal, no Estado Novo, não quer dizer, ou se calhar até quer dizer mais, que Portugal deve ter políticas de proximidade, de cooperação, recíprocas, naturalmente recíprocas, para que, quer esses países de África sejam cada vez mais valorizados, que é Portugal, para Portugal, que também tendo nesses países um parceiro, lhes dá mais valia no contexto mundial, nomeadamente e especialmente no contexto europeu, que eu acho que África e Europa beneficiam por isso. E Portugal, naturalmente, nesse eixo, acho que é relevante. A visita do António Costa a Moçambique é a propósito do terceiro encontro da terceira cimeira lusófonos moçambicana, que se realiza, já é a terceira, não é, e que vai acontecer este até sábado, onde António Costa vai visitar alguns investimentos, nomeadamente portugueses, em Moçambique, e vai manter, e vai incrementar a relação com os empresários e com o Estado moçambicano. Portanto, esse é o caminho certo, na minha opinião. Estreitar relações, César. Estreitar relações de proximidade, ultrapassar algumas divergências, como tem acontecido, mas ultrapassá-las sempre com o objetivo de as ultrapassar, porque, bom, desde logo que haja para parte dos Estados aquilo que é este sentimento que referi há pouco, é que todos beneficiarão das boas relações e, sobretudo, ninguém pode esquecer o passado, que teve páginas negras, mas que não deixou de ser marcante para o povo de Angola, de Moçambique, de Santo Tomé e de Cabo Verde, a presença dos portugueses ativamente naqueles territórios. E se foi numa parte de colonização que é a parte mais negativa, há também o grau de relação e a memória de muitos dos portugueses que, não tendo a ver nada, muitas vezes a ver nada com o espírito político da colonização, eram pessoas que fizeram vida e que fizeram, que as pessoas de Moçambique e de Angola e, obviamente, também fizessem vida. E, digamos, a passagem, a independência desses países, que foi dada por Portugal, num período controverso, mas que acabou por acontecer e é que devia ter acontecido, em vez de ter havido guerra, devia ter acontecido isso há mais tempo, devia ser, se calhar, mais bem preparado, com melhores resultados, mas nunca é tarde para emendar a mão. E se todos os governantes, este ou os outros que têm passado e os outros que não devirem, tiverem esse propósito de ter um relacionamento com esses países irmão, fraterno, faz muito mais sentido que muitas vezes, às vezes, alguns países que nos chamam irmão, mas faz muito mais sentido estes países africanos serem nossos irmãos que outros qualqueres. E, portanto, até porque continuam a trabalhar muitos portugueses e continuam a haver muitos moçambicanos, angolanos e cavredianos aqui em Portugal, no Portugal Continental, há uma história que nos liga e há, de facto, uma aceitação normal das populações. Às vezes os governos, por alguns diferentes que existem, criam ali algumas coisitas, como tem acontecido recentemente. Mas penso que estamos no encaminho. Este governo tem que, de facto, continuar a senda das boas-lações que vinham de trás e eu acho que António Costa tem esse propósito. Esta visita, ele já disse, já anunciou e está a ser já preparada e agendada a visita de António Costa a Santo Tomé e a Angola, que vai acontecer brevemente, acho que ainda é durante este ano. O Rui Rio também antecipou aqui a visita de António Costa a Angola. Antecipou-se a António Costa a Santo Tomé e a Angola? Eu não sei, o Rui Rio, na minha opinião, embora há leituras perversas em relação a essa matéria, mas se calhar o Rui Rio quis fazer alguma preparação da visita de António Costa a Angola. Quer dizer, as relações estavam um pouco azedadas, é sabido que há bom relacionamento do governo de Angola com o PSD, nomeadamente, é sabido, já há muito tempo, desde agora, pese embora algumas diferenças ideológicas, mas tem havido sempre um bom relacionamento. E o Rui Rio, se calhar, é até porque alguns azedumes que aconteceram no passado e que estão, são ultrapassados entre Portugal e Angola, pela via da justiça, nomeadamente com o caso que aconteceu, que não me excuso de me referir, Rui Rio, que é um novo líder do PSD, que é um homem que tem sentido Estado, penso que a intenção não foi mais que esta, foi também ele, PSD, e que uma alternativa futura para o governo, criar, continuar a dizer a Angola e a Moçambique e aos outros países africanos que está de boa catadura para acolher e para colaborar com esses países. Portanto, o Rui Rio, a visita do Rui Rio à Angola, acho que favoreceu, se não foi combinada, acho que, se calhar, acho que criou vantagens para a visita de António Costa. António Costa e o governo de Portugal há de ir visitar Angola, algumas relações tensas estão a desvanecer-se, não é, criadas a propósito de coisas pequenas, ou pelo menos que não deviam ser chamadas para esse tipo de relacionamento, e naturalmente que ainda este ano vai acontecer e vai com certeza ser uma visita, nomeadamente, não só a Angola, mas também a Santo Mãe, mas sobretudo a Angola, vai criar um clima diferente. Repare-se que a Angola, é importantíssimo, acho que a Angola que tinha, em determinada altura, tinha alguns propósitos de poder excluir Portugal das suas relações, até nomeadamente através daquela CELP, ameaçou, mas que isso acho que está ultrapassado, não é vantajoso para Angola, mas também não é vantajoso para Portugal. Eu penso que o Presidente João Lourenço, que é uma pessoa que tem demonstrado ser um indivíduo de bom senso, firme, com personalidade muito própria, como tem representado, quer de alguma forma corrigir percursos em Angola, percursos em Angola e nos seus relacionamentos, como é natural, foi eleito e é preciso eu também dar cumprimento à expectativa eleitoral, mas eu penso que há condições, já podem vir a haver condições muito agradáveis para que o povo de Angola e o povo de Portugal sejam cada vez mais próximos. Muito bem. César, de facto aqui também se espera que António Costa continue nesta sua senda pelas comunidades lusófonas a estreitar relações. Exatamente, e até porque daqui a duas semanas vai haver a CELP que é, digamos, o encontro das comunidades de expressão lusófona, portanto é preciso que essas relações estejam muito bem encaminhadas para o sucesso destas cimeiras atingirem o seu objetivo. Muito bem, passamos agora então ao nosso próximo tema, falamos dos vistos gold e dos números que nos dizem que os vistos gold atraíram 52,6 milhões de euros em junho. Já aqui falámos dos vistos gold, voltamos então a este tema também, e mais uma vez lhe pergunto, depois de sabermos estes números que de facto os vistos gold atraíram em junho, qual a importância dos vistos gold? Olha, a importância dos vistos gold já vimos aqui há tempos aqui, e eu vou reiterar um pouco o que afirmei e o que os está em causa. Os vistos gold foram criados em 2012 para atrair investimento para Portugal. É evidente que o objetivo do governo era para atrair investimento na área da economia, para a instalação de empresas, não só de imobiliário, mas empresas, produções, produções essas que se podiam fazer em Portugal e podiam ser um bem transacionável para os países desses mesmos investidores. Portanto, esse foi o grande objetivo. É evidente que depois aconteceu algum desvituamento desse mesmo objetivo, que foi os vistos gold foram concedidos e o investimento que se pautou em 500 mil euros para poder ter esses vistos de golos, caiu em cima do investimento imobiliário. Portanto, os números falam por si, foram dados até março 5.717 vistos, sendo que 5.553 foi para a aquisição de imóveis. Ora, bom, isto refere a que há aqui um pequeno diferencial nem de 200 vistos golds que foram para outras situações, nomeadamente da área da economia e da produção, que era realmente o grande objetivo. Mas não deixa de haver aqui também um sentido positivo, porque ao comprarem imóveis as pessoas que vêm comprar imóveis podem dizer que é para branquear capitais e não sei o quê. Bom, isto há que fiscalizar, não é? Mas não há dúvida nenhuma que ao comprarem imóveis vão reabilitá-los, no meu caso trata-se de reabilitações e vão-lhes dar vida. Portanto, isto também mexe com a economia, não é? Ora bem, tem que haver alguns acertos neste percurso, neste programa. Que seriam quais, César? Como? Que seriam quais? Que acertos seriam esses? O Bloco de Esquerda vem defendendo para acabar com os vistos golds. Exatamente. Segundo o Bloco de Esquerda, e segundo Catarina Martins, apenas para contextualizarmos também aquilo que é a opinião do Bloco de Esquerda, segundo Catarina Martins, então, promove a especulação imobiliária e o crime económico? Bom, pronto, esse é o fúrculo da questão e é do que o Bloco de Esquerda vê nessas matérias e com certeza que há muitos casos em que o Bloco de Esquerda tem razão, até para dizer isso, tem que aferir, na realidade, algumas situações e provavelmente… São, de facto, declarações graves, César? São declarações graves, naturalmente, e que necessitam que o Estado ou portanto o Ministério Público também vá ver, digamos, se realmente estas acusações têm fundamento ou se são feitas de uma forma gratuita. Mas acredito que haja aqui muito branqueamento de capital e crimes, nomeadamente. Ora, para que isto possa, de alguma forma, se poder combater, é preciso criar o cerco, apertar o cerco a estes serviços Gold e acompanhá-los, não só os dar, mas acompanhá-los e dá-lhe um período de nojo, um período de carência, para que esse investimento seja realizado. Portanto, e se isso assim for feito, não é necessário, nem é recomendável, em que acabem que sejam posto o fim aos vistos Gold, porque isto depois é, nomeadamente, a dar-nos um tiro no pé. Quer dizer, é evidente que há especulação imobiliária em relação a essa matéria, porque eles compram tudo, até para branquear os capitais, isto prejudica o investimento em Portugal, dos portugueses, mas agora pergunta-se também, mas os portugueses estão disponíveis para investirem ou deixam-se andar assim e as coisas continuam a degradar-se ou continuam a não haver desenvolvimento? Portanto, é uma faca de dois gumes. Portanto, o Estado português, os partidos políticos representados na Assembleia da República têm que deles próprios discutir a matéria, fazer propostas concretas, para que haja, não há dúvida nenhuma que isto carece de revisão, mas não pode… Também nos critérios que levam aos vistos Gold, de César, à escolha de quem ou não, a quem ou não é distribuído. Houve colocado um critério que era o investimento de 500 mil euros. Se calhar até pode, esse valor até pode baixar, mas tem que haver um clausulado do tipo de investimento que é, período de execução e depois os poços, ou o trabalho que cria, digamos, e de alguma forma o que mexe na economia. Tem que ser aferido. Não pode ser só, olha, esse senhor vem aqui pôr 500 mil euros e pôs 500 mil euros e passa sobre isto do outro. Não pode ser só assim. Tem que ser, e também, se quisermos, dentro da possibilidade e com a independência que, naturalmente, os cidadãos têm que ter, os cidadãos estrangeiros que devem ter, tem que também ser visto o rastro do dinheiro. Não pode ser assim, de qualquer maneira, deixar entrar aí dinheiro. Se nós soubermos ou tivermos alguma forma de saber se há saque e envolvência de branqueamento de capitais, não o deixar. Portanto, a atribuição desse visto é em função da avaliação global. Portanto, esses são os cuidados específicos que se devem ter, mas não acabar com a possibilidade dos vistos golos, porque era acabar, enfim, com algumas galinhas de ovos doido. Muito bem. César Oliveira, passamos agora para o nosso próximo tema. Falamos de saúde. Portugal é dos países mais bem-sucedidos na luta do HIV. Como é que podemos ver estes números? Olha, podemos ver que nós há muitos anos estávamos muito preocupados com essa situação que proliferou em Portugal um boom destes casos, muito preocupante. Está andava toda a gente alarmada. O país dedicou-se de uma forma especial a isso e hoje cumpre, no universo de 58 países europeus, o Portugal cumpre 90% da detecção destes casos e, naturalmente, e simultaneamente o combate a essa doença. Portanto, está entre meia dúzia de países de referência da Europa, Portugal está entre eles. E vemos que, de facto, há aqui um investimento nessa área, nesse setor específico, no combate ao HIV. E bem, porque não é só para tratar dos doentes, que era preciso tratar, porque são pessoas e que entraram muitas vezes nessas coisas sem saberem, é preciso combater e é preciso tratá-las, mas também prevenir, porque essas pessoas, se não fizessem nada por eles, são polos de infecção permanente, como acontece ainda nos países de leste. Ora, se Portugal dedicou, tem aqui o resultado, são 90%, ainda há aqui uma margem de 10% que é preciso encontrar, mas é quase impossível, mas são 90%, enquanto que os outros países, o resto dos outros países cumpriram simplesmente 58% de detenção, mas desce desse só 36% a que estão em tratamento. Ora, o que isto, de facto, releva o papel de Portugal, mas dá um alerta ao mundo, ao mundo e à Europa. É preciso, então, ver se esses 58% sobem para os 90% pelo menos. Porquê? Porque também hoje as fronteiras, não há fronteiras e, sobretudo, até nem há fronteira nos países de leste e é daí que vêm muitos perigos e isso facilmente aumenta os países em que estão a combater a entrada de novas pessoas, podem fazer perigar estes programas que já têm uns anos de existência e que, portanto, era necessário fazer alguma coisa também, só por isso. E eu congratulo-me muito por Portugal estar mais numa matéria que parece-lhe sumenos, mas é muito relevante, como é que a saúde pública, e há uns anos atrás, convém não esquecer, era um drama, era, digamos, as pessoas andavam completamente transtornadas com esta possibilidade de qualquer pessoa apanhar este vírus em qualquer sítio. Chegou-se a pensar que até através de um beijo, não é assim, mas o alarme era de tal ordem que havia muito pânico no nosso país e que hoje em dia... Muita falta de informação também, César. Exatamente, e hoje quase já não se fala nisso. Vê-se assim uns casos e não sei quanto, mas vê-se ao lado, vê-se muitas casas, muitas instituições a tratar dessa matéria e isso é bom para Portugal e vão para a polpação. César, passamos agora para novos dados. Está a Pesata e Aeroporto de Lisboa no topo das queixas. Como é que podemos ver estas queixas e, começando também aqui por falar no Aeroporto de Lisboa, tem sido recorrente? Olha, a TAP é uma das companhias aéreas do mundo que estava classificada em 42º e caiu agora para 51º lugar no ranking das melhores companhias. E isso acontece exatamente porque estes últimos dados que têm acontecido, nomeadamente no Aeroporto de Lisboa, mas também na Madeira, mas de uma forma específica no Aeroporto de Lisboa. E prende-se, se calhar, não tanto com a situação da TAP, convenhamos dizer, que eu acho que a TAP continua a ser uma companhia de referência, mas, e a SATA também não é má companhia, está, enfim, não está num lugar tão bom, mas apesar de ser uma companhia mais pequena, mais regional, mas está em 75º, portanto, de alguma forma, é uma boa companhia e que tem feito um bom trabalho nesta alteração dos transportes em relação às nossas ilhas. O que acontece aqui é uma situação que deriva, na minha opinião, e já está analisado, ainda vimos ontem ou anteontem algumas análises nesse sentido, a IANA é que não está a cumprir as suas obrigações. A IANA é que não está... E essa é a grande questão, senhor. Essa é a grande questão, não está a ter atitudes e medidas preventivas e de resolução para que estes casos não aconteçam, reclamações, anulações de voos, falta de concessões aos passageiros, isso que dá origem a essas reclamações que têm sido um bom nos últimos tempos. Talvez porque nós também acontece que em Portugal, em Lisboa, nomeadamente, e até na Madeira, está a acontecer um boom de visitas, quer nacionais, quer internacionais, e que, de alguma forma, os aeroportos não estão ou não estavam preparados para essa coisa. Mas, desde há algum tempo, a IANA devia criar com medidas de urgência, medidas de urgência, para alveviar esses problemas, não só criando até alguns aeroportos alternativos, fala-se muito no Montijo e fala-se muito até na OTA e assim, criar para os loucos, criar, tentar negociar alguns, algumas aeroportos alternativos com transportes imediatos para alveviar tudo isto, medidas, medidas adicionais. Para passarmos também ao nosso próximo tema, que é também o último, estamos a ficar com o tempo contado, faço-lhe uma última questão, uma questão também relativa aqui à TAP e às acusações do Governo Regional da Madeira, que acusa então a TAP de discriminação para com a Madeira. Muito rapidamente, César. É natural que isso aconteça, o Presidente do Governo Regional da Madeira fez essa acusação muito frontal ontem e disse que vai processar, nomeadamente, a TAP. É evidente que aqui carece de algumas explicações e algumas fundamentações, mas acho que a Madeira, que tem sido um exemplo de contributo para o turismo nacional, deve ser tratada, não é de uma forma especial, mas deve ser tratada com cuidado, porque apesar de ser uma ilha, dá um forte contributo pela sua beleza, pelo seu povo, e também, mas por uma outra razão, é que enquanto outros países têm outras formas de transporte, a Madeira e os Açores não têm, é só pela via aérea e, portanto, tem que haver da parte da companhia aérea TAP e da SATA, tem que haver ações e cuidados especiais, nomeadamente com as nossas ilhas e especialmente também com a Ilha da Madeira, que é o que está a acontecer este alvo de reclamações. Portanto, não posso escopolizar aqui se há culpas de quem é, mas não há dúvida que o Presidente do Governo Regional da Madeira fez bem por marcar a sua posição e defender a sua região. César, passamos ao nosso próximo tema, passamos a falar da política internacional. 400 jovens migrantes a viverem sozinhos em França. Os dados foram divulgados pela organização não governamental Human Rights Watch em Paris. Como é que nós podemos ver estes números, são jovens com idades compreendidas entre os 14 e os 18 anos que vivem aqui sozinhos em França? A questão é esta, a questão é de fundo, não podemos esquecer que a França recebeu pedidos de 25 mil jovens neste período e acolheu 14 mil e 900, portanto o diferencial é um número que ninguém sabe onde é que eles andam, e portanto é natural que apareçam 400 jovens a viver na rua, jovens migrantes com idades de menoridade, é natural. Agora, este é um problema de fundo, mais uma vez, Helena, é que os países europeus têm que ver, ou tratam ou não tratam isto, ou tratam como deve ser, e não deixam aqui ficar franjas, que o perigo destas franjas podem avançar rapidamente para a diluquência, veja como é que 400 jovens vivem na rua, menores, mas rapidamente podem passar de diluquentes, porque não têm condições para viver. Portanto, há que ver isto de reino, não é dizer assim, tu ficas com uma cota, tu ficas com aquela, vamos deixar entrar, ou entra ou não entra. Se entrarem, têm que ser tratados como deve ser, e têm que ser acolhidos. Portanto, apesar de tudo, não estou aqui a tentar aliviar a França, mas a França recebeu 25 mil pedidos, acolheu 14 mil e 900, mas acolheu 14 mil e 900. Desses 14 mil e 900, ou por outra, dos tais de diferencial entre 15 mil e 25 mil, andam 400 na rua, mas não se sabe andando aos outros, para onde é que foram, portanto isso é o que é mais preocupante. Muito bem, certo. É uma situação que têm que atacar, não é a França só que tem que atacar, a própria Europa tem que atacar. Muito bem, terminamos então com estes dados de 400 jovens migrantes a viverem sozinhos em França. César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Foram então estes os temas hoje em análise no Espaço Opinião. Eu regresso amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.